Menino do céu, eu vou dizer uma coisa, pense num governo atabalhoado, olha, o pessoal fala na casa da mãe Joana, né, na casa da mamãe Joana eu acho que é mais organizada que esse governo, menino, olha, pense num governo que não sabe, parece coro de, não, não vou dizer, não, Deus me defenda, que estique, não falo nada, Deus me livre, olha, vamos pra matéria, pros comentários, pra gostar, senão o povo fica bravo com você. Ó, comentário aqui, Jorge Luiz Silva, Jorge Luiz comentando aqui, concordo, arquivaram porque não queriam abrir precedentes e o feitiço virar contra o feiticeiro, né, ele comenta aqui no vídeo urgente, imagens do Ministério da Justiça no 8 de janeiro são liberadas ao público, né, ele cita aqui, gente, a questão que a gente, na matéria, obrigado Jorge, a gente falou sobre a questão da Carla Zambelli, né, que pessoal, algumas pessoas acharam que, não, porque Carla Zambelli se vendeu ou porque teve alguma coisa, não sei o que, não, na verdade é como eu e o nosso amigo aqui entendemos, né, eles não, eles arquivaram porque eles sabem que se eles fizessem isso, a esquerda tá muito mais enrolada nesses quesitos e aí abriria um precedente pra própria esquerda. Bom, tá aí, gente, agora vamos postir que encolhe do negócio, porque eu nunca vi um governo, gente, que, ó, você viu, ó, não, eu falei o título da matéria, a gente fica até atrapalhado, porque a gente nunca sabe, porque assim, você fala uma coisa de manhã, meio-dia já desdiz isso aqui, depois de tarde, você desdiz o que desdiz o que tinha dito, e à noite você desdiz o que tinha desdito, o que tinha dito, o que tinha redito, o que reditou, e bagunçou, foi tudo, não sabe mais nada. Olha, eita, volta, pelo amor de Deus, Bolsonaro, volta, porque, olha, cara, com esse governo, você, você dorme de noite e acorda, sabe lá, Deus que ora. Ó, governo volta atrás de novo, isenção de impostos federais para compras internacionais de até 50 dólares. não vai ter mais, é, não vai, governo volta atrás de novo, isenção de impostos federais para compras internacionais de até 50 dólares está mantida, acabou, não vai ter mais cobrança de novo, eu não sei, gente, ué, esse governo é doido, só pode. Mais cedo eu trouxe uma matéria para vocês, que a própria Fazenda disse, disse que a portaria que passou a valer dia 1º de agosto não valia mais nada, que a partir de hoje, de ontem, eles iam voltar, cortar o bolso do camarada na faca cega, que ia voltar, que não ia ter mais isenção de nada. Mas parece que o negócio pegou mal, eu acho que o governo pegou mal, eu acho que o pessoal deve ter ido lá no site, lá nas redes sociais do Lula, do Haddad, cobrado a picanha, a carne, né, a carninha, o churrasquinho, desse tipo lá, deve ter tido uma enxurrada de... porque, cara, é incrível, os caras são assim. Esse governo, desde o começo do ano, uma hora diz que vai cobrar, uma hora diz que não vai, uma hora diz que vai, outra hora já tá valendo, outra hora não tá valendo mais, a gente não sabe, a gente paga ou não paga, pega ou não pega, como é que é? Gente, vocês tem que decidir Pelo amor de Deus Tá deixando nós doidos Isso aqui tá igual aquela história lá da Daniela do Vaguinho Né Um dia antes a mulher ia sair No outro já tava quase tudo certo Aí no outro dia já disseram que a mulher não saía mais Quando pensa que não, a mulher já tava na rua Vocês já prestaram atenção, gente Que é tudo nesse governo que esses caras fazem É desse jeito O negócio da Petrobras lá O cálculo da Petrobras O Prato chegou e falou Companheiros, o negócio tá osso aqui A Petrobras não dá mais pra manter essa canetada não Que vocês deram aí A gente já tá comendo tudo Tá entrando no osso da Petrobras A gente já tá rapando lá o cofre, meu Não tem mais dinheiro pra cobrir, não Aí vem o Ministério da Fazenda Mas o meu cálculo diz que dá Aí o Ministro da Energia Outro cálculo Caraca, mano, três cálculos Eu fico me perguntando Dois mais dois Dá três resultados diferentes Nenhum vai dar três No outro vai dar seis No outro vai dar cinco Só pode É incrível esse governo Com essa coisa do Não sabe pra onde é que vai Agora Agora vai Agora de manhã Tava cobrando Agora o governo voltou atrás Agora por que o governo volta atrás, gente? É aquela velha história Que eu falo pra vocês Eles tão dando uma de doido Eles lançam Se colar, fica Se não colar, tira Mas já deu uma maciada Aí joga de novo Mais pra frente Se colar, fica Aí já diminuiu a pancada Mas não colou Até a hora que vai passar E acabou Esse governo é assim Se você não é inscrito no canal Se inscreve agora mesmo Tive o sino das notificações Marca aí a opção Receber todos os vídeos Comente, compartilhe Deixe seu like Na descrição Chave fixe Seja um colaborador Do nosso canal As nossas lives Todos os sábados Às 20 horas 30 minutinhos Seu comentário aqui É sempre lido Nas nossas transmissões No final da descrição Links para as nossas redes sociais Twitter e trends Lá tem todas as nossas matérias Pra você Por meio de nota A Secretaria de Comunicação SECOM garantiu A manutenção do programa Remessa conforme De acordo com o Ministério da Fazenda A iniciativa estabelece tratamento Mais célebre para empresas De commodities Que cumpram voluntariamente Os critérios definidos Pelo governo federal Desde 1º de agosto Quando as novas regras Sobre as taxações de importação Pelo comércio eletrônico Começaram a valer As empresas passam a ser beneficiadas Pela isenção Nas transações De até 50 dólares Bolsonaro cria pra 100 Para isso Elas só precisam Voluntariamente Se inscreverem Num remessa conforme E recolherem O ICMS De 17% Né O governo federal Disse na nota Que a medida permite Inclusive Que as remessas Cheguem mais Rápidos Ao consumidor Já que não precisará Passar pelas burocracias Adolneiras Por já ter recolhido O ICMS E estar dentro Do programa Remessa conforme Bom Vamos a nota Da SECOM O que que eles falaram A isenção De impostos federais Para compras Internacionais De até 50 dólares Está mantida A portaria Que anuncia A isenção Entrou em vigor Em 1º de agosto E continua valendo Essas compras Estão Sujeitas A impostos Estaduais Com alíquota De 17% Né Bom Está aí Gente O que que eu falo Para vocês É um governo Gente Que não sabe O que que é da vida Né Bom É ruim Fagundi Não De jeito nenhum Pelo contrário Eu achei Foi bom Isso aqui Eu estou doido Para comprar Uns fones de ouvido Lá Porque o meu Na cheira Está baratinho Menino Só que lá Você tem que comprar Acima de 49 reais Para poder vir Eu já vi O fone de ouvido Custa 20 Porque no Repop Tem que comprar Com as baratas 20 e pouco real Ainda falta Um stack Para eu completar Os 50 Eu estou vendo O que que eu vou Comprar Para completar Para pegar o frete grátis Mas com essa história Mais cedo Eu já estava desistindo Falei Vou comprar aqui mesmo Fazer o que Na esquina ali Que corre o mesmo preço Fazer o que Aí agora voltou Vou pesquisar de novo A gente está precisando Os fones de ouvido Está meio esculhambado Esse daqui Esse daqui O bichinho chega Está até Olha o bichinho costurado Está até costurado Para poder financiar A gente faz gambiar Então precisa Eu não vou reclamar Diz aqui não Mas vocês tem que decidir Vai que na hora Que o corpo Você mudou de novo Vai Lasquei-me Tem que ter uma coisa Segura para nós Fala sério Bom É um paus comentário Eita nó Danado Marileide Nascimento Comentando aqui Simples Deus vê tudo E sabe Tudo A onisciência E a onipresença Relator Muda de opinião Na última hora E ação contra Zambelli Arquivada Na comissão de ética Obrigado Marilei Uma abraço Minha amiga Rosa Aspetúria Chegando por aqui Nossa Ficou pior Para quem compra Ixi Parece que piorou Olha a rosa Vamos usar o linguajar Da coisa lá Despiorou de novo Uma hora piora Outra hora despiora Você vê que coisa E a rosa comentou No vídeo que a gente Trouxe mais cedo Hoje Fazenda acaba De anunciar A fim da isenção Nas compras Até 50 dólares Em sites Com chain shopping Agora Você vê Isso foi de manhã Agora de tarde Eles já mudaram Porque acho que deve ter sido Tanta chibatada No lombo dos meninos A penha deve ter comido Até os pedala Robina Nos meninos Tanto que ele fala Rapaz Volta Volta Pelo amor de Cristo Enfim Rosas Presidente Bolsonaro Volta Porque pelo menos Com o senhor Nós sabíamos Quando o negócio Valia Valia Não tem esse negócio De vale Desvale Revale Vale Tá uma validade Não validez danada Eu hein Fui Tchau Tchau Tchau